Olá meus queridos, bom de vontade, boa noite, eu sou o Hudson e estamos de volta para mais um vídeo, como vocês estão, hoje iremos falar de jogos abandonados, deixados as moscas por suas empresas, jogos por algum motivo aí específico foram deixados largados ali e deixados ao acaso mano, se faliu, faliu, se alguém comprou alguma coisa lá e comprou, deixa lá o bagulho rodando lá as moscas mesmo que ninguém liga, é basicamente isso que aconteceu com muitos desses jogos aqui na lista, então vamos falar desses joguetes abandonados e esquecidos nas areias do tempo pelas suas empresas, lembrando que aqui não vamos falar de franquias esquecidas dos jogos, e sim de jogos mesmo que foram abandonados aí e meio que existem ainda ou vão fechar ou fecharam porque ficaram abandonados, beleza? Então a gente começou o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e vambora para o vídeo, vem comigo! Bem, o primeiro jogo da lista é o Playstation All Stars, esse jogo ele tinha a ideia de reunir vários dos personagens da Sony, alguns não tão da Sony assim, mas eles reuniam personagens ali num jogo de campo de batalha ali que você lutava com esses personagens no combate frenético, pois é, muito igual o Super Smash Bros, o jogo ele tem toda essa surfada na onda, porque o Smash Bros é um sucesso, é um jogo bem famoso, tem muitos fãs, e tentaram ver se agarrava a galera que era fã do Playstation a comprar, querer jogar e quem sabe até trazer um cenário meio competitivo pro bagulho, porém o jogo ele vendeu bem mais ou menos de acordo com as expectativas da Sony, o que não garantiu nem muito conteúdo, nem sequer uma sequência, né? E o jogo tinha até personagens famosos, como tipo o Sackboy de LittleBigPlanet e o próprio Kratos de God of War, Dante de Devil May Cry, e tipo, tinha um personagem interessante pro jogo, mas não foi o suficiente pra galera comprar a ideia. Pra ter ideia, o jogo ficou tão esquecido que nem updates com personagens novos quase chegaram, chegaram quatro personagenzinhos aí em pequenas DLCs, e acabou, tipo, o jogo foi esquecido, um jogo que poderia manter por anos aí, updates pra manter a galera jogando, a galera vidrada no jogo, lançando personagens, seja pro DLC ou de forma gratuita, não. Nem na DLC os caras se animaram muito a lançar, e o jogo foi ficando ali, ó, abandonado, as moscas foram esquecendo, não fez nem um pouquinho do sucesso que eles imaginavam, né? E aí, consequentemente, por falta de updates, falta de jogadores, né? O jogo só foi caindo limbo abaixo, até que então eles anunciaram o fechamento dos servidores. Hoje você só consegue jogar offline, você não pode jogar mais o multiplayer do jogo, porque o jogo foi fechado e decretou falimento aí, né? Os caras deixaram abandonado até não dar mais, e o jogo ali, faiu e foi fechado. Ragnarok se tornou, talvez, o ápice de muitos jogos de MMO no quesito fama. E esse jogo, por mais que ele tenha caído o nível de players ainda, muito em relação ao passado, e devido a vários problemas que os jogadores vêm enfrentando com os servidores, bots e etc, o jogo, ele ainda recebe constantes updates, e ele tá longe de ser esquecido aí pela Gravity. Porém, aqui a gente fala do Ragnarok 2, que na época fez um certo rebuliço e chamou muita atenção. Pô, a galera esperava um Ragnarok 3D, com reflexo daquele mundo mais aberto por sessões, só que agora focado no 3D. E, bem, o jogo aí, quando lançou, ele foi muito morno, ele teve um pico bom de jogadores, porém, três meses depois, o jogo simplesmente perdeu muito dos seus jogadores. Os jogadores ficaram totalmente satisfeitos com o jogo, o jogo era genérico, e ele tinha problemas ali de bugs, features que tinham sido prometidos, e foram entregues muito mal pela metade, ou não foram nem entregues. E o jogo, ele era realmente linear no quesito de side quest, ele ficava muito atrás do Ragnarok. Então, de jogar o Ragnarok 2, por mais que ele tinha o visual mais atual na época, e entre jogar um Ragnarok mais antigo, que por ser 2D, ele não datou, é um jogo extremamente atual, eu volto pro Ragnarok, vira e mexe aí, toda hora pelo menos eu dou uma visitinha nos servidores privados, porque dá aquela nostalgia. A galera preferiu, obviamente, continuar no servidor antigo, nos jogos antigos, e o Ragnarok 2 não conseguiu segurar ali a galera nova. E aí o jogo começou, né, a ser mais abandonado, quanto menos jogador, menos pessoas gastando com o jogo, e foi só indo ladeira abaixo, até que então, eles anunciaram o fim do desenvolvimento do jogo. Isso significa que o jogo, ele vai continuar online, porém, ele não vai continuar recebendo updates de conteúdos, coisas novas do jogo, etc. É um jogo que basicamente vai se manter ali, até ver o que vai dar, até, sei lá, o último jogador sair e apagar a luz, talvez. O jogo, ele ainda recebe updates, entre aspas. Ele recebe eventos, mas todos são eventos repetidos dos anos anteriores. Então, não tem nada de conteúdo novo, nada desenvolvido novo mais pra esse jogo. Resumo, abandonado total aí pela desenvolvedora. Uma pena, era um jogo que poderia ter sido muito bom, mas eles não conseguiram captar o sucesso igual o antigo. E nós temos o nosso já esquecido, e que foi tão falado no passado, Anthem. Nossa, Anthem, em 2019, era só notícia sobre essa bagaça. E óbvio que não eram notícias positivas, né? A última notícia agora que tivemos do jogo é que estariam fazendo um conteúdo novo, um jogo novo, o Anthem 2. Mas eu nem sei, velho. Eu acho que o risco é tão grande do jogo falecer, por mais que ele possa ser melhor, por causa simplesmente da imagem negativa que o jogo atraiu, o risco é tão grande que eu acho que a EA não vai tomar esse risco. Eu acho, eu acho bem difícil. E Anthem, como muitos sabem, ele saiu, mas saiu faltando muita coisa, principalmente conteúdo, coisa pra fazer depois que você zerava. Foco bastante nesses jogos de lúter. E eles tentaram, você viu que eles tentaram correr atrás do prejuízo, só que a bola de neve foi tão grande, a desgraceira do desenvolvimento desse jogo pra cumprir o prazo foi tão corrido, que quando eles quiseram realmente fazer o conteúdo que deveria estar no jogo do lançamento e lançar isso, o tempo não foi o suficiente pra poder conseguir puxar a galera. E muita gente já tinha abandonado o jogo, o jogo já tava mal falado por aí. Então, né, o jogo ficou, aí começou a ser largado as moscas. No início eles realmente, eu vi que eles tentaram, eles lançavam update, lançavam coisinha nova, prometiam mais lançamentos e tal, mas depois eles viram que não daria certo. Tanto que o último update que nós tivemos de Anthem foi, acho que o patch 1.7, se eu não me engano, que foi em fevereiro do início do ano, né, pra gente falar de um jogo aí, que é um jogo da EA, que poderia ser famoso, um update em fevereiro, já é muito tempo pra um jogo, mostrando que ele está deixado as moscas. E muito pouca gente hoje joga Anthem, ainda mais com outras opções meio que semelhantes a esse estilo de jogos no mercado. Então, os caras não conseguiram ali captar os players. E pra EA, né, uma empresa que visa muito mais dinheiro que a grande maioria, manter um jogo sempre com funcionários, atualizando toda hora, lançando conteúdo, por um número, por um pequeno retorno de jogadores hoje em dia, né, seria algo inviável, eu acredito. E por isso que eles não estão fazendo mais muito pelo jogo. O jogo está ficando abandonado, né. A não ser que eles estejam trabalhando num segundo aí. Eu não sei se isso vai dar muito certo. Outro jogo aqui também na mesma pegada de Anthem é o Destiny 1. Só que o Destiny 1, diferente do Anthem, ele vendeu bem, ele foi o jogo mais vendido na época da Activision como uma IP nova, ele vendeu umas unidades boas, ele conseguiu uma legião de fãs boas. Porém, o jogo tinha bastante problemas, principalmente no seu late game, que era bem repetitivo mesmo, e a estrutura das quests do jogo. Isso fez o jogo meio que ficar uma recepção mista. Tem muita gente que viciou, tem muita gente que jogou um pouco, depois abandonou e pegou ranço do jogo. Até então, eles decidiram lançar um Destiny 2, né. Que hoje está melhor. Ele também saiu meio morno, mas hoje ele está melhor com os conteúdos dele lançados. Porém, muitos dos fãs ainda ficaram no Destiny 1 e gostam de jogar o Destiny 1, ou querem ficar alternando entre os jogos. Porém, para fazer aquilo que muitas empresas provavelmente pensariam em fazer, é deixar o jogo primeiro logo já mais abandonado, já que saiu o segundo. Isso é muito comum, né. E aí, lançar mais conteúdo para o segundo e deixando o 1 as mochas, que é para a galera do 1 se ligar, vamos mudar aqui, né. Chega aqui, vamos comprar o 2, agora está de graça, mas compra aqui as expansões nossas e tal. E aí, o 1 foi totalmente esquecido. Hoje ele não recebe mais updates da empresa, ele não tem mais atualizações ou conteúdos novos. Nada para manter o jogo ali, você, o cara que joga muito ali, querer jogar mais, né. Porque depois que ele faz muita coisa no jogo, não vem mais nada de novo pela frente, ele acaba indo para o segundo jogo e essa é a estratégia. Então, o primeiro jogo aí está abandonado, embora ele tenha muitos jogadores ainda, cara. Tem uns fãs bem fanáticos por esse jogo que ainda jogam até hoje. E por último aqui nós temos o Battleborn, que inclusive já apareceu em outros vídeos de jogos que fracassaram e que tinha até uma proposta meio que interessante, porém ele tinha uma pegada muito semelhante com o Overwatch em partes. E esse jogo aí, ele acabou, pelo menos é o que dizem, né, que um dos maiores motivos era a concorrência com o Overwatch, que ele não conseguiu comprar os jogadores para vir jogar Battleborn e aí o jogo cada vez foi ficando mais vazio, mais vazio, mais vazio e o Overwatch estourou, né. E olha que hoje o Overwatch, ele decaiu muito em relação ao número de jogadores. Aí você imagina a Battleborn, que já começou mal por causa do Overwatch, hoje como é que tá. E é óbvio que o jogo, né, não traz mais o retorno para a empresa, não tem praticamente jogadores jogando e a empresa já começou a abandonar o jogo e já anunciou, inclusive, que em 2021, janeiro, os servidores serão fechados. Inclusive, compras na loja já foram encerradas desde o início do ano. E os caras aí que quiserem jogar online ainda podem aproveitar o restinho, mas em janeiro de 2021, o jogo acabou e faleceu. É bem triste ver isso, porque Battleborn era um jogo que era interessante, ele poderia ser um pouco mais bem trabalhado, mas que eu acho que com empenho e update, se não fosse talvez Overwatch, ele seria um jogo bem querido e seria jogado até hoje, eu acho. Era um jogo com potencial que infelizmente faleceu na praia aí e foi abandonado. É, triste, triste final. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e muito obrigado pela produção de vocês, grande beijo, grande abraço, até o próximo vídeo, um beijo no popô, eu fico por aqui, é nóis e fui.